Resendível posta mais um possível vídeo fake em seu canal. Nós encontramos pistas que podem comprovar que a trollagem se trata de mais uma farsa. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Rio e Alto Dedo. Apresentado por Daniel Brunson. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova matéria investigativa no ar. Hoje iremos investigar uma pegadinha postada pelo youtuber Resendível. Novamente deixaremos que você tire suas próprias conclusões. Mas antes de começarmos vamos chamar o repórter investigativo do programa Daniel Versoza. Ao que parece ele tem novidades. Opa Daniel, está tudo certo por aí? Opa Daniel, está tudo ótimo? Opa pera, na verdade eu chamei o repórter aí do Shooter. Shooter aí. Nossa, ah então foi mal aí Daniel, eu achei que estava na minha hora aí. Mano, foi mal aí o caralho mano, presta atenção velho. Vai se fuder mano. Eu já falei que foi sem querer aqui, eu já arrumava. Toda vez, toda vez ele atrapalha, por isso que ele fica muito tempo. Não, espera, calma aí Daniel, calma aí. Diretor, faz um favor pra mim, corta aí pro Daniel certo, por favor. Não, puta, é o outro Daniel, Daniel. Pronto, é pronto. Daniel, o que você quer passar pra nós? Fala aí. É o seguinte Daniel, eu queria falar aí que nós fizemos uma matéria lá na Top Buzz intitulada como 5 Youtubers que supostamente se odeiam. Ficam bem legal a matéria. O pessoal está colando em peso lá e eu queria deixar aquele salve pra uma galera que colou lá e deixou nos comentários que foi o Caio Ramos, o Felipe Jales, o Felipinho Games e a Maria Eduarda. Nós sempre estamos aqui mandando um salve pra galera que cola lá e confere os nossos artigos. Vale ressaltar também que o Top Buzz é gratuito e está disponível para Android e IOS. O Top Buzz aí, ele é um aplicativo que reúne as principais notícias do Brasil e do mundo. O link é o primeiro na descrição, Daniel. Perfeito Daniel, um grande abraço pra você e mais calma, vamos com calma aí, vamos com mais respeito aos companheiros, né? É verdade Daniel, desculpa aí, é que eu sei que é defeito meu, eu vou tentar melhorar aí, um grande abraço pra você, fica com Deus. Voltando para a matéria, hoje iremos investigar o vídeo do resende intitulado como Joguei o colchão do meu amigo na piscina, trolando meu amigo. No vídeo ele foi até o segundo andar de sua casa acompanhado de um amigo. Em um dos quartos, o youtuber Pokken estava supostamente dormindo. Nisso, o resende juntamente com seu amigo pegou o colchão com o Pokken em cima e derrubou na piscina. Mas a questão é, será que essa trollagem realmente é verdadeira? Para começar, várias pessoas acusaram ele de estar copiando a uma trollagem postada no canal do Authentic, onde amigos dele colocaram ele na piscina com colchão e tudo. Mas agora vamos aos fatos encontrados que provará que a trollagem postada no canal do O resende não passa de mais uma farsa. Vale lembrar que nós não temos absolutamente nada contra o resende. Portanto, se você é fã dele e curte as trollagens, parabéns pra você. Continue acompanhando ele. Nós da equipe do Nietzsche aqui desejamos o maior sucesso do mundo pra ele aí. Não temos nada contra. Aliás, é muito importante que você deixe o seu like. Assim, poderemos continuar trazendo essas matérias investigativas pra vocês. Portanto, já clica no like aqui embaixo. Agora, vamos aos fatos. Quando o Poker é jogado na piscina, ele supostamente acorda e o que nos surpreendeu foi a voz dele. Não se parece nem um pouco com a voz de alguém que acabou de acordar. Nós temos um trecho aqui no ponto. Pode rodar aí, diretor. Um ponto que pode ajudar a provar que o vídeo é verdadeiro é a cara de sono do Poker quando a câmera se aproxima dele. Porém, nós acreditamos que essa seja a cara natural do youtuber. Portanto, aí não iremos levar em consideração. Continuando com as provas, quando o Rezende chegou ao quarto, veja essas marcas do colchão. Agora vejam que ao cortar o vídeo para o corredor, a marca aparece do lado contrário. Ao que parece, para não ter trabalho, o Poker levantou. Eles carregaram o colchão pro corredor. E na hora de deitar novamente aí, eles colocaram o colchão ao contrário. Após descer as escadas, o Poker estava deitado com o colchão no lugar certo novamente. Isso é fácil identificar pelo fato das marcas do colchão e você mesmo pode compará-las. Outro fato que comprova que o vídeo é fake é o selo aí que o colchão possui na lateral. Vejam o selo aí quando o Poker estava deitado no quarto. Agora, vejam que quando eles apareceram lá no corredor, o selo desapareceu. É estranho, né? Será que há alguma explicação para isso? Não sei. Vamos para... E para concluir o caso aqui para vocês, temos mais uma coisa. Reparem no travesseiro do Poker quando eles chegaram no quarto. Agora, reparem no travesseiro quando eles estão no corredor. E nessa imagem, vocês vão ver aí o travesseiro antes deles saírem da casa aí em direção à piscina. E por fim, notem que o travesseiro voltou ao lado que era para ele estar o tempo inteiro. Porém, eles já estavam próximos à piscina. Como o colchão mudou de lado misteriosamente? Como o selo do colchão desapareceu do nada? Como o travesseiro ficou mudando de lado sozinho? Será que é fake, pessoal? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não esqueça do seu like. É muito importante para continuarmos com as nossas investigações. Aliás, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficou! Ficou! Fesh! Ficou! Ficou! Legenda Adriana Zanotto